Serviço Público Mais uma edição do Serviço Público RCP, hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmaga e Sousa. Nesta edição vamos fazer uma primeira abordagem à doença inflamatória intestinal. Francisco, bem-vindo. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Serviço Público. Desta vez falamos sobre doença inflamatória intestinal. Quando tudo o resto falha, sabemos que podemos sempre contar com o nosso corpo. É uma espécie de armadura de carne e osso que nos mantém protegidos, um sistema delicadamente afinado, uma espécie de máquina bem oleada que sabe quando é a hora de comer, de dormir ou de ir à casa de banho. Os olhos piscam, o coração bate, os pulmões inspiram e expiram e não precisamos propriamente de pensar nisso. Conseguimos caminhar do ponto A para o ponto B sem que tenhamos de dizer agora o pé direito, agora o pé esquerdo. Ou seja, o nosso corpo cuida de todas as funções essenciais à existência e à manutenção da vida até que chega o momento em que deixa de cuidar. E quando isto acontece, levantam-se várias questões. Quando sentimos que aquela barreira de proteção está afinal a sabotar-nos, pensamos, será que o corpo está a tornar-se um inimigo? Este é um sentimento angustiante e assustador e é partilhado por muitas pessoas com doença inflamatória intestinal. É um sentimento exacerbado pelo facto de ser uma doença de diagnóstico difícil e que pode manifestar-se através de diarreia, perda de apetite, dor de barriga, dor nas articulações, problemas de pele, problemas nos olhos, cansaço, perda de peso, descontrolo intestinal, sangue nas fezes, urgência em ir à casa de banho, ansiedade ou até mesmo depressão. Estes são só alguns dos sintomas experimentados por pessoas com doença inflamatória intestinal e que apontam para uma diversidade de diagnósticos. E daí que seja importante estarmos atentos e conversarmos com os nossos médicos de família para percebermos se este diagnóstico está ou não em vista. Em Portugal, há 24 mil pessoas com doença inflamatória intestinal. Doentes que tiveram de abdicar dos seus planos e desejos, que tiveram de abrir mão das suas atividades profissionais, que sentem vergonha em falar da sua doença e que por isso preferem isolar-se. Enfim, em média os doentes perdem cerca de 25% da sua qualidade de vida. Um quarto é bem significativo. Alguns deles contam-nos em consultas, por exemplo, que a primeira coisa que fazem quando chegam a um sítio novo é descobrir onde fica a casa de banho. Jantar fora, por exemplo, obriga a que vejam antecipadamente a emenda para saberem se há algo a que possam efetivamente comer. Outros referem que uma ida ao dentista implica conversar primeiro com o gastroenterologista ou outro médico assistente, porque, por exemplo, a toma de um simples anti-inflamatório pode causar uma crise nesta doença. Outros utentes dizem-nos também que, por vezes, têm que usar cueca-fralda para fazerem a sua vida normal, sobretudo nas fases em que a doença está descontrolada. E há doentes que, na pior das hipóteses, durante um dia podem ter que ir mais de 30 vezes à casa de banho. A má notícia é que a doença inflamatória intestinal não tem cura e esta é, de facto, uma notícia com um grande, grande impacto. No entanto, a boa notícia é que com medicação e acompanhamento médico adequado é possível manter os sintomas controlados e recuperar alguma qualidade de vida. Mas, depois disto tudo, há uma questão que certamente é em casa está a colocar-se. Afinal, o que é que é a doença inflamatória intestinal? Ora, chamamos doença inflamatória intestinal ao conjunto de doenças inflamatórias crónicas que afetam o trato gastrointestinal. As formas mais comuns, e estes são nomes que certamente já ouviu falar, são a colite ulcerosa e a doença de Crohn. As patologias que constituem, então, este grupo de doenças inflamatórias intestinais são doenças autoimunas do tubo digestivo, ou seja, são causadas por uma reação anormal do organismo contra si próprio de introdução que fiz há pouco, em que explicava que é como se esta nossa barreira, esta nossa armadura, de repente, tivesse um erro de formatação e começasse a reagir erradamente contra ela própria. O nosso organismo tem alguns micro-organismos lá presentes que permitem o seu normal funcionamento, são aquilo a que nós chamamos a microbiota. O que acontece na doença inflamatória intestinal é que essa microbiota é reconhecida como anormal, sendo que, na verdade, não o é, e, por isso, despoleta-se uma reação inflamatória exagerada que causa doença. O que é que distingue, então, a doença de Crohn da colite ulcerosa, se ambas são consideradas doenças inflamatórias intestinais? É fácil. No fundo, tem a ver com os possíveis locais de atingimento. Por um lado, a doença de Crohn pode afetar qualquer zona do trato gastrointestinal, costumamos dizer que pode afetar desde a boca até ao ânus, em qualquer local do nosso corpo por onde passa a comida, digamos assim, enquanto que a colite ulcerosa limita-se ao intestino grosso e ao reto. São apenas essas as regiões que são acometidas por esta forma da doença. Em qualquer um dos casos, é, no entanto, fundamental que haja um acompanhamento médico regular, porque, embora, como disse, sejam doenças sem cura, são doenças que podem ser geridas com medicação e, acima de tudo, e muito importante, mudanças na alimentação e no estilo de vida, permitindo que os doentes recuperem boa parte da sua qualidade de vida, a tal que perderam até, muitas vezes, ser feito o diagnóstico. Vamos fazer uma espécie de raio-x à doença inflamatória intestinal? Vamos a isso. Alguns números interessantes. A prevalência da doença, como lhe disse, é de 24 mil casos em Portugal. Este número aumenta cerca de 5% ao ano e, infelizmente, mais de 6 mil doentes não têm ainda a doença controlada. Em relação à geografia da doença, estima-se que, em todo o mundo, haja mais de 10 milhões de casos diagnosticados, mais de 3,4 deles só na Europa. Existem mais casos no norte da Europa e a colita ulcerosa é menos frequente, um pouco, do que a doença de Crohn. Na primeira, existem cerca de 71 casos por 100 mil habitantes, enquanto que, no Crohn, são 73 casos por cada 100 mil habitantes. Depois, em relação ao género, afeta homens e mulheres em igual proporção, portanto, não existe uma prevalência de género. Quanto à idade, a idade média do diagnóstico é aos 34 anos, ou seja, numa fase ainda bastante jovem da vida. A doença pode surgir, na verdade, em qualquer altura da vida, ainda assim, a faixa etária de maior frequência de diagnóstico é entre os 15 e os 35 anos. Mas existem mais números. Se calhar há pouco achou que eu estava a exagerar quando lhe o disse, mas, na verdade, 30 a 40 é mesmo o número médio de vezes por dia que um doente com colita ulcerosa, em fase aguda, agravada, pode ir à casa de bem. Para além disso, em média, estes doentes faltam cerca de 15 dias por ano ao trabalho devido ao impacto da doença. E mesmo quando estão a trabalhar, podem ver reduzida a sua produtividade durante o horário de trabalho, que, quando totalizada, essa diminuição da produtividade pode traduzir-se em até 14 dias de absentismo. A última pergunta que hoje, neste programa, pode faltar responder é quais as causas das doenças inflamatórias intestinais. Embora estas não estejam totalmente conhecidas, como lhe disse, porque têm uma base autoimune, as causas podem ser genéticas, ambientais, ou então decorrentes do desequilíbrio da tal microbiota intestinal, o que provoca uma resposta inflamatória do nosso sistema imunitário, o sistema das defesas, que desregula o trato gastrointestinal e causa sintomas. Ora, como deve calcular, muito mais haverá ainda a dizer acerca deste assunto e, há mesmo daqui a 15 dias, no próximo episódio do Serviço Público, concluímos este tema da doença inflamatória intestinal, à qual damos espaço e tempo de antena. Porque, muitas vezes, os doentes com estas patologias sentem que não têm esse espaço e sentem-se inibidos de partilhar a sua angústia e de pedir ajuda. E é precisamente isso que, no Serviço Público, pretendemos combater. Portanto, hoje ficam estas informações. Daqui a 15 dias, transmitir-lhe-ei mais ainda. Até lá, boas férias e espero que se encontre sempre de boa saúde. Muito obrigado, doutor Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmaga e Sousa. Voltamos, então, a conversar dentro de duas semanas. Serviço Público Todos os dias, os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP.